Hey Loopers, eu sou a Jaque e você está no Loucamente K-Popper Antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe para os amigos Bom, hoje nós temos aqui um super combo especial, pelo menos para mim é especial, né? Enfim, será X-Genery basicamente e no final vai ter um bônus, que não seria exatamente um bônus, mas eu vou chamar de bônus porque é o único diferente Entendeu a minha linha de raciocínio? É isso, então vamos lá Então, vai Olha que velho gostosinha, olha que delícia Olha que voz linda Vai com o Brilha Garoto 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essas vozes, gente... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?